E reviravolta no caso do barqueiro e ambientalista que foi encontrado morto na represa Billings, em São Paulo. A polícia prendeu os quatro jovens que estavam na embarcação com Adolfo Duarte, o ferrugem. As duas mulheres, Catiele Santos e Micaele Moreno, foram levadas para o 6º DP na zona sul de São Paulo. Na chegada, as duas cobriram os rostos e não quiseram falar com a imprensa. Na mesma hora, os outros dois jovens chegavam ao 8º Distrito Policial, na zona leste da cidade. Vitório Santos e Maurício da Silva também não conversaram com a nossa equipe. Os quatro foram presos depois que o laudo sobre a morte de Adolfo Souza Duarte, o ferrugem, apontou que o barqueiro e ambientalista morreu por asfixia mecânica, causada por um aperto com as mãos ou por um golpe conhecido como mata-leão. O documento contradiz a versão do grupo, que alega afogamento. Um perito também afirma que não houve tranco no barco durante a viagem, como disseram os presos. Segundo os jovens, ferrugem caiu na água depois de um solavanco na embarcação. Amigos e familiares do barqueiro contam que Adolfo era um profissional experiente, conhecia bem a represa e inclusive sabia nadar. Por isso que quando souberam do sumiço, desconfiaram e muito da versão de afogamento. A gente não acredita em coisa mecânica não, até porque nos registros que a gente tem do GPS do barco não mostra nenhum tipo de anomalia não. Em um dos primeiros depoimentos, uma das jovens presas ainda afirmou que jogou uma boia na água para que ferrugem não se afogasse, mas que ele desapareceu. Na sequência, os quatro conduziram o barco de volta até as margens da represa. Formado em história, ferrugem trabalhava fazendo passeios pela represa e coordenava uma ONG de defesa do meio ambiente a Meninos da Billings. Ele deixou uma mulher e uma filha de 15 anos. E é sofrimento para a família, ele tem uma filha de 15 anos comigo, né? A gente tem família, tem a mãe, tem o pai. A prisão dos jovens é temporária, válida por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30.